Você provavelmente já enfrentou alguma dificuldade em cancelar aquele serviço de internet ou TV por assinatura. É sempre aquela história, uma facilidade imensa na hora da instalação, mas na hora do cancelamento ou de ajeitar alguma coisinha que está falhando, é uma dificuldade tamanha. Mas a Anatel está de olho, viu? E você, consumidor, pode denunciar esses casos. Acompanhe na reportagem de Wesley Martins. Jordano, bom dia. Como é que funcionam esses serviços, o serviço da Anatel aqui em João Pessoa, em relação aos cuidados, principalmente com o consumidor, que geralmente tem alguns problemas em relação às operadoras? Bom dia. Bom, a Anatel hoje disponibiliza basicamente quatro canais de atendimento para os consumidores que tenham dificuldades com as operadoras. Ele pode utilizar o site da Anatel, o aplicativo Anatel Consumidor, existe um guia que a Anatel disponibilizou no site, o usuário vai ler esse guia, vai fazer o cadastro no sistema, e a partir do cadastro ele já vai poder fazer as suas reclamações. Esse sistema também está disponível para o smartphone, vai lá na loja de aplicativo, faz o download, instala e também a mesma plataforma do site. Quem tiver dificuldade com esse aplicativo pode ligar para o call center da Anatel, número 1331. Funciona todos os dias úteis, das 8 às 20 horas, a ligação é gratuita. E existe uma quarta forma do usuário fazer a reclamação, que é a chamada sala do cidadão da Anatel. É um espaço que a Anatel disponibiliza em todas as suas unidades, destinado àqueles usuários que desejam ser atendidos de forma presencial por um servidor da Anatel. Agora, Giordano, muitas vezes quando a gente está lá conversando com o pessoal, está lá na linha, às vezes a demora é muito grande no atendimento em solucionar o caso, e também tem aquele momento que a ligação cai, como é que faz isso aí? Bom, a legislação que trata desse assunto, ela diz que no momento que a ligação cair, a operadora tem a obrigação de retornar essa chamada para o usuário imediatamente. Se isso não ocorrer, o usuário pode registrar a reclamação informando o ocorrido. Olha, eu mesmo já precisei recorrer à Anatel para solucionar alguns problemas na operadora de internet lá de casa, porque não tem condições. Você liga, é uma demora imensa. Você liga, a ligação cai. Não resolvem um problema. É complicado demais. Denuncie, pessoal. Denuncie que resolve. A Anatel está de olho aí, tá? Para resolver isso daí, porque não tem condições. Essas operadoras, algumas, precisam se tocar ainda e ter respeito pelos clientes. Obrigado. 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 Obrigado.